Oiê, tudo bom? Oi, eu tô aqui com a Kim Morri! Tudo falando, querido? E hoje nós vamos gravar o desafio TENTE NÃO RIR! A gente vai ficar com água na boca, né? Porque quem rir vai cuspir um água na cara do outro Mas não é só Kim não rir que vai se ferrar Porque se eu rir, eu vou ferrar com ele, né? No final do vídeo, quem mais rir vai apagar o mico E além do vídeo aqui no canal, vai ter vídeo no canal da Kim Só que vai sair outra hora, mas assim, já se inscreve lá O link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês Clica em gostei desse vídeo aqui pra mim Nem sei se a gente tiver muito like A gente grava mais vídeos ainda pra vocês Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal dela E então, vamos competi- Tô fazendo vários já, Lá! Vamos competindo video!!! Ok, vamos lá pessoal que tá aqui dá um oi Oioey Ele selecionar vários vídeos pra gente poder assistir pra gente não viu ainda Então realmente vai ser um reagente. Pera aí, o nome do vídeo é... Deus tá vendo. Vem aqui, Bruna, vem a gente explicar. Oi! Ai, você não mandou cebola? Vem! Mandou cebola sempre, ninguém mandou. Aqui, eu mando. A gente não entendeu a piadinha. Então assim, o rapaz tava roubando o outro, só que daí ele viu que estava sendo filmado. Daí, no caso, Deus tá vendo. Então o que ele fez? Ele se pagou de bom moço. Ele jogou a carteira no chão e daí cutucou a pessoa da frente. E foi só isso. Ah! Tchau! Tchau! Volto mais. Ou seja, aqui a gente já vê que eles não sabem escolher coisas. Engraçado. Né? Esperamos que o próximo seja o que eu vou fazer com leite, porque ficou mais divertido. Aham. É. Aham. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... Ninguém perdeu. Agora é quero batata. Ai, vai se lascar, Charlie. Ganhei! E aí... Gostou? 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 Não sei se... Eu não sei se... Não sei se... Não sei se... Eu não tenho como não rir. Bom, gente... Não foi você que ganhou, fui eu. Eu ganhei. Não fui eu que ganhei, sai fora. Não foi, fui eu. Eu ganhei por um ponto. Olha lá, a Bruna tá com cuidado. É verdade, Bruna? É. Ai, Bruno, dá rabo. Então é isso, gente. Clica em gostei aqui embaixo, corre lá pro canal e assiste outro vídeo. E como a gente falou, quem perdeu ia ter mico. Então agora ela acaba de perder bem, bem. Falou, tchau. Comenta o que você achou, compartilha. Falou, falou, falou. Ai, eu estou de olho. Tá doida? Tá doida, para assim. Eu tava estrapando, não precisa. Meu Deus, acho que eu tô de uma diadita aqui. Deixa eu avisar aqui, terça-feira 10 de abundo, tá? Obrigada. E aí E aí E aí E aí